Este programa é um oferecimento do Clube da Fraternidade, que mantém a Elisora no ar. Ouvindo você! Um programa destinado a quem precisa de orientação e apoio espiritual. Ligue e participe se você precisa de uma palavra de esclarecimento espiritual. Bem, queridos amigos, queridos ouvintes, estamos mais uma vez entrando no ar com o nosso programa Ouvindo Você. Lembramos toda semana que o nosso programa tem por objetivo atender aquelas pessoas que têm algum tipo de dificuldades, tanto na área emocional quanto na área espiritual. Temos sempre conosco aqui um psicólogo, um psiquiatra, ou às vezes os dois, para ouvir você, para conversar com você. Não vamos fazer terapia, não vamos fazer diagnóstico ou prognóstico, apenas vamos ouvir você, dividir com você a sua dificuldade, a sua dor. Para tanto você pode nos ligar, nos telefonar, o nosso número fixo 3386-1400, é o nosso telefone fixo 3386-1400, e o nosso WhatsApp é 984-86-7633. Além do Facebook, que já estamos entrando no ar, no Facebook é o Vivo Agora, e você pode participar conosco pelo Facebook. Portanto, ligue, participe, compartilhe, critique, sugira, estamos aqui à sua disposição para fazermos um programa cada vez melhor. E sempre o fazemos com sua ajuda. Fazemos para você e fazemos por você. Portanto, participe conosco. O nosso convidado da tarde de hoje é o psicólogo Sérgio Breves, que vem aqui e faz um sucesso danado, principalmente quando ele fala de meditação. Mas hoje ele não vai falar muito de meditação, né? Muito, muito, muito. Pois é, vai falar muito. A gente faz um sucesso enorme aqui. A gente vai conversar um pouco aqui no início do programa sobre esperança. Nós vivemos num período que há muita desesperança, muita tristeza, muito desânimo, depressão. E o Sérgio, é claro, vai abordar isso com um pouco mais de profundidade. Mas devemos entender que isso é uma mudança, isso é uma transição. É, a encruzilhada, como é que você usou o subtítulo aí? Crise, a encruzilhada da mudança. Ah, sim, a encruzilhada da mudança. É hora de mudança, é hora de transformação. E até porque crise, né, também significa mudança, oportunidade, transformação. E isso é o que o Sérgio vai abordar conosco aqui no início do nosso programa. É claro que a sua questão, a sua pergunta, não precisa estar ligada ao tema, obviamente. Se você está com síndrome do pânico, não vai falar de crise, ou pelo menos crise institucional, como a gente está vivendo. Mas falar da sua dor, da sua dificuldade, tá bom? Então ligue, participe, a gente está aqui esperando a sua ligação. A Sheila já está lá no telefone fixo, aguardando a sua ligação. Sérgio, como é que é esse negócio de esperança? Abrimos a caixinha de Pandora e a esperança ficou, como é que ficou aí? A esperança na caixinha de Pandora. Olha, é um bolo isso aí. Em realidade, é assunto para duas horas de papo. Como sempre, né? Como sempre, a gente vai esticando. A questão é a seguinte, por que nós escolhemos esse subtítulo, né? A encruzilhada da mudança. A encruzilhada da mudança, não é? Porque, no momento, o mundo inteiro, não é Rio de Janeiro, não é Brasil, é o mundo inteiro, nós estamos realmente num momento de sacudida, de crise. E essa crise é institucional, é psicológica, é física. Tudo quanto é setor que você olha, a coisa está sendo mexida. E isso é ótimo. E você sabe disso, você também é psicólogo. A crise, ela nos leva a uma tomada de decisão. Enquanto eu estou na zona de conforto, eu não me sinto necessidade de mudar. Inclusive, eu tenho uma camisa que tem um jipe, do jeito que eu gosto, dentro da lama. E escrito em cima, assim, a vida começa quando a zona de conforto acaba, não é? Logicamente, puxando a brasa para isso que eu gosto de fazer, não é? Do jipe. Mas, trazendo para a nossa realidade, isso, a crise, ela nos coloca frente a um que nós chamamos de encruzilhada, assim, Eu tenho que tomar uma outra direção. Esse rumo que eu estava seguindo, em águas claras, mansas, em céu de brigadeiro, em mar de almirante, acabou. Se eu estou em crise, eu tenho que me mexer. E isso é um momento ótimo de mudança. E aí, como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou enfrentar? Como é que eu vou propor e executar essa mudança? Nós estamos dentro de uma rádio espírita, dentro de um programa espírita, onde nós unimos o espiritismo e a psicologia, e aí nós precisamos olhar da seguinte forma. O que é que o espiritismo trouxe e traz para nós? Uma clareza de raciocínio, não é? A ciência, inclusive, o espiritismo se baseia muito nisso. A ciência está mergulhada nessa pesquisa de espiritualidade. Em várias faculdades de medicina existe a cadeira medicina e espiritualidade. A física quântica nos mostrando uma série de conceitos que a gente pode trazer e traz tranquilamente para dentro da doutrina espírita. Ou seja, a gente sai do tal do misticismo. E vamos falar de ciência, de comprovação. E quando eu entendo os preceitos que o espiritismo nos propõe, eu sou um espírito imortal, eu voltarei tantas vezes quantas forem necessárias com uma questão de aprendizado. Isso tudo está subordinado a uma inteligência suprema que nós não conseguimos entender, que nós chamamos de Deus. Quando eu entendo essa comunicabilidade, a questão da mediunidade intuitiva, mais simples, até a mediunidade mais complexa, mais assentosa, quando eu entendo tudo isso e isso passa a fazer parte do meu dia a dia, eu vou usar isso primeiro para criar, e isso cria naturalmente, um processo de fé. Mas não é aquela fé, assim, ah, eu tenho fé, o dia vai melhorar. Não, eu sei que vai melhorar. Não é que eu acredite. Eu tenho certeza. Quando a gente, eu, que eu digo assim, eu, quando estudamos, a gente sabe que vai melhorar, sabe que vai mudar. Permita uma parte aí. Claro. Eu vi uma palestra... O programa é seu. Nossa. Eu vi uma palestra do Divaldo, um dia desse aí pelo YouTube, e ele foi no Canadá fazer uma palestra sobre a comprovação da alma. Então, ele arrumou o tradutor, conversou, foi lá e tal. Era um congresso, né, de ciência, para dizer se a alma existia ou não. E ele acertou tudo com o... o rapaz que faz a tradução, o tradutor. Ah, o tradutor. E disse que na hora de ele levantar, ele vê um insight e disse, não, não fala desse jeito, não, fala do outro. Aí ele disse que o rapaz ficou meio tonto, porque ele levantou e disse, eu não acredito em alma. Eu não acredito em espírito. Aí ficou todo mundo apavorado, né, porque ele ia para lá fazer exatamente o contrário. Não, porque eu tenho certeza. Exatamente. É o que você falou agora. Eu me lembrei disso por causa disso. Eu tenho certeza. Uma vez aqui na rádio, você já tem anos, naquele programa da quarta-feira do... Respondendo aos Ouvintes. Respondendo aos Ouvintes. Nós estávamos sentados assim. Eu acho que estava o Alvarenga também. Eu não me lembro mais. O Elmo e o Gerson. Aí era ao vivo. Sim, continua sendo ao vivo. Continua sendo ao vivo. Mas não era a reprodução. Era o momento mesmo do programa. Aí o... Já se falou não sei o quê. E aí passou, né, para mim a questão. Eu falei, eu não acredito em reencarnação. Rapaz, ele chegou para trás. Então, mal-estar total. Ele ficou, né, isso no ar, sem ter condição de voltar atrás, né, não era a gravação. Aí ele ficou assim, eu falei assim, eu tenho absoluta certeza, porque acreditar, eu acreditava em Papai Noel, coelhinho da Páscoa, né, no meu time. Perfeito. Mas é por aí. Então, quando a gente tem essa certeza, né, embasado em fatos, em raciocínio, em bom senso, isso nos traz a fé que vai fazer exatamente a produção da esperança. Mas não uma esperança vã, não é aquela coisa, não é, é, fluida. É uma esperança de, de, de esperar. Não é de, de expectativa, é de esperar. Eu sei que isso vai acontecer. Não é? Eu espero o trem na estação, porque eu sei que o trem vai passar por ali. Não é? Então, é, a esperança é exatamente isso. Não é uma coisa vã. É uma coisa que me dá certeza. E quando eu tenho isso, eu vou, baseado no que eu conheço em termos de espiritismo, eu vou começar a fazer a minha transformação. Porque eu sei também que não adianta eu querer esperar transformar o outro. Que isso não acontece. Eu só posso, com alguma restrição, me transformar. Eu só tenho condições de mexer em mim. Crio uma psicosfera à minha volta que vai interferir no ambiente doméstico, no ambiente do trabalho. Eu crio essa psicosfera e logicamente se você cria, se o fulano, se crano, beltrano, se todos nós criamos uma psicosfera de otimismo, eu sei que a coisa vai mudar. essa crise ela vai passar muito mais rápido. Eu não vou alimentá-la com os meus pensamentos negativos, com a minha fofoca, com a minha reclamação. Eu vou exatamente colocar no meio dessa crise o que puder colocar de melhor, o que eu tiver de melhor. e isso você acaba contaminando as outras pessoas. Existe todo um movimento, inclusive nas redes sociais, de mudar a observação, mudar o foco, mudar a frase. Hoje eu recebi um... uma... pelo zap, uma foto de uma cadelinha assim, ela dizia, alguém colocou ali assim, show... show... ai meu Deus, show tristeza, né? Hoje eu acordei linda, e realmente tinham colocado ela assim, uma cadelinha bem filhotinha, mas muito bonitinha, com laço de fita, parecia que ela realmente estava falando aquilo ali. São essas pequeninas coisas que nós vamos fazendo conosco e que a gente interfere sem ser o nosso objetivo, mas acaba interferindo na psicosfera do outro também e dos ambientes que nós estejamos ligados. Então é isso aí, a crise faz com que a gente, com conhecimento de causa, comece a fazer a mudança. Queria que você abordasse um pouquinho mais aí a respeito do tempo, porque muitas vezes eu escuto as pessoas dizendo, mas eu estou esperando há 20 anos que isso mude. E isso não mudou nada, né? É uma questão que a gente está sempre ouvindo isso ao longo do tempo, você também imagina. Eu tenho, inclusive, vou falar de um foco. Eu tenho o jornal, minha tia, irmã de meu pai, comprou o jornal do dia que eu nasci. Ele está marrom já. Então 68 anos nesse negócio aí. A parte política é a mesma coisa. 68 anos, a parte política é a mesma coisa. Agora, nunca se falou tanto, nunca se trouxe tanto à tona o que é isso aí. Ah, eu não vou, porque eu penso assim, posso pensar, já ouvi, eu não vou consertar esses camaradas, eles vão se perpetuar, mas eu não estou preocupado com camarada. Eu tenho que olhar a mim, não é? O que ele está fazendo? Ah, porque ele roubou milhões. Ok, se eu estivesse lá, eu iria fazer a mesma coisa, porque hoje eu roubo da Light, eu faço gato da Light, não é? Então, se eu roubo alguns reais, se eu tiver oportunidade de roubar milhões, eu vou roubar. Ah, eu faço gato da CEDAI, se eu estivesse lá, eu estaria roubando. Eu recebo o troco errado da menina da padaria, olho e guardo para mim, dando um golpe de um real, não é? Numa pessoa que vai ter que dar conta daquilo ali. Corrupção. Corrupção, corrupção. Eu estaciono meu carro em cima da calçada, aí vem o guarda e me multa, aí eu venho, chamo o cara no canto, quero dar um qualquer para ele, para ele. É corrupção que eu aprenda a não estacionar o carro em cima da calçada, a respeitar as leis e a olhar aquilo ali e pensar assim, é, dei bobeira, né? Bobeei, fiz a coisa errada, que da próxima vez eu não faça e pague a multa que está previsto. No momento que eu fizer isso, você fizer isso, outros milhões começarem a agir de forma decente, nós vamos estar transformando. Não adianta eu esperar 20 anos e continuar dando golpe na fila do cinema. Eu olho ali, dou um jeito, aí vejo um colega meu que está lá na frente, aí chego para ele, faço o sinal, disfarça, disfarça, passo na frente de todo mundo que chegou na minha frente para levar vantagem. Enquanto nós raciocinarmos com isso, a nossa psicosfera de, 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 de país, não é? Vai continuar a mesma coisa. Então, e essa questão de 20 anos, 30 anos, isso não é nem um segundo na eternidade. É isso que as pessoas às vezes não percebem, né? A gente fala, Jesus esteve aqui há dois mil anos e foi ontem. É. Porque o homem está na terra há cinco milhões de anos. É. É há cinco milhões. Nós, como espíritos, temos bilhões de anos. A gente imagina que com 20 anos tudo se resolve. Porque a mudança, né, Valdemir, não é muito fácil, não. Você se mudar, você abrir mão de determinadas verdades exige de nós uma coisa que normalmente nós não queremos olhar, que é disciplina. É o Emmanuel, Emmanuel falou isso para Chico, né? Disciplina, disciplina e disciplina. Por quê? Porque para que eu mude, eu tenho que ter vontade de mudar. E eu tenho que pegar a disciplina, inserir nessa vontade e fazer a tal da mudança. Que é preciso perseverança. Você falou de meditação, né? que nós prometemos que não iam me falar, mas aí tem ódio. Surgiu a oportunidade. Eu me coço, né? Para você meditar, você coloca lá 20 minutos por dia. Eu vejo muita gente 20 minutos. Eu falei, 20 minutos é o tempo de um banho rápido. 20 minutos é o tempo de dois intervalos de novela. Eu não assisto, mas na época que eu assistia, dava mais ou menos isso aí, um intervalo de 5, 10 minutos, sei lá. Nós estamos aqui falando de 18 minutos. Você vê que 20 minutos é muito rápido, mas a pessoa precisa parar, buscar um lugar tranquilo, quieto, né? E ficar parado 20 minutos. Os ansiosos, né? Olham relógio de dois em dois minutos. E não acaba nunca, e não acaba nunca. Mas aqueles 20 minutos, eles vão passar você fazendo ou não a meditação. Então, é uma questão, a mudança ela exige disciplina da vontade que nós não gostamos muito, não nos sentimos muito confortáveis, mas é necessário que se faça. Perfeito. Ou a gente aprende ou acostuma. Nós temos aqui algumas perguntas da semana passada e a semana passada teve aqui a Silvana Durãs e conversamos um pouco aqui sobre perdão e auto-perdão. Então, tem uma pessoa aqui que preferiu não se identificar e diz que ela faz uma pergunta. Um pré-adolescente, ele já tem capacidade de saber o que é certo, o que é errado, né? Se ele tem, ele sente ódio, sente raiva, etc. Porque eu vi um menino, ela está perguntando, porque eu vi um menino de 12 anos, bem educado, não gosta de desavenças, não gosta de brigas, não gosta de embates, é sempre a favor da paz, está sempre muito bem. Mas, sempre se prejudica, segundo a fala dessa pessoa aqui, nessas situações, porque as pessoas não respeitam. Pergunto, eu assisti isso e a cena não sai da minha cabeça, eu não consigo sair daquele momento, aquela situação ali de ver aquela criança sendo humilhada, talvez, desrespeitada. O que que você pode fazer numa situação dessa? A nossa amiga aqui pergunta. Não deixou o nome. Olha, se esse menino já tem essa conquista, para que ele seja sereno, a ponto de alguém humilhá-lo, e ele não reagir, ou ele tem uma deficiência, doente, ou já é, de um outro lado, já é uma conquista da alma. É um espírito a caminho da iluminação. Exatamente. Ele deve, se ele tem essa possibilidade, se ele já tem essa evolução, ele deve olhar para essas pessoas e pensar assim, que pena que essa pessoa ainda seja agressiva. e aí me lembrei de uma criança que com quatro anos de idade era espetado, não é, por garfo, que foi o Chico Xavier. Então, o Chico foi pisado, foi humilhado, e era o Chico, não é, que distribuiu tanto amor. Então, eu não, não, nós não sabemos, não é, essa, como essa pessoa não, não deu mais detalhes, nós não sabemos a condição desse menino. Mas, se ele não reage, se ele não, ele sempre é a favor da paz, e não é uma criança, né, um jovem, um jovem adolescente, revoltado, eu acredito que seja um espírito, não é, dessa leva, que venha exatamente com o seu exemplo, porque isso é muito importante. Para mostrar a encruzilhada da mudança. Exatamente. Esse, esse já chegou na encruzilhada da mudança, já escolheu o caminho dele e está trilhando. Que ótimo, pena, né, das pessoas que estejam fazendo isso, porque um dia também irão aprender a respeitar o outro, a amar o outro. Pelo que você me diz aí, eu acredito que seja realmente um espírito que venha trazer alguma mensagem de paz. E a Maria Cristina lá de Niterói, ela faz uma questão que eu não sei se poderia, Cristina, estar envolvida aqui dentro do nosso, do espectro do nosso programa. Mas na madrugada de terça para quarta-feira, ela acordou se sentindo muito mal, com um aperto no peito e chorando muito. Ela não se lembra de ter sonhado, mas ela continua se sentindo assim o tempo inteiro, sentindo mal. Muita angústia no peito, dor no peito, o que poderia ser, o que você pode orientar aí a Maria Cristina para que ela possa fazer? Olha, o que pelo menos fica muito gritante é que você pode não se lembrar de sonho, não é? Porque a maioria esmagadora, acho que isso é pleonasmo, né? A maioria esmagadora, mas a maioria esmagadora das vezes, nós não nos lembramos, porque o espírito, ele sai do corpo, ele se desdobra e ele tem uma vida de relação na espiritualidade. Quanto mais conhecimento, quanto mais evolução nós temos como espírito, melhores são essas andanças pela pátria espiritual. Mas às vezes nós temos contato com situações que nos causam muita dor. de repente, é muito comum, não é, Valdenir, você lida com isso também, a pessoa dorme bem e acorda em estado de depressão. O que é isso? É um contato com alguma coisa acontecido no passado que o espírito enxerga, toma conhecimento, entra no processo de culpa e nesse momento ele entra em depressão. então foi durante a noite e ele não se lembra absolutamente nada do que sonhou. Mas, Cristina, eu diria que foi algo que você teve contato, alguma situação que você teve contato e que você trouxe, não é? Isso impressionou o perispírito e como o perispírito é ligado ao corpo, né? Por ter impressionado o perispírito, você está sentindo esses efeitos físicos no corpo físico. É uma questão realmente de transmissão de fluido da emoção da alma, você como espírito, passando para o perispírito e do perispírito para o corpo. É nessa sequência naturalmente é isso que acontece. Ok, Maria Cristina, um abraço para você. Qualquer coisa você volta a nos escrever, volta a nos telefonar aqui. se aconteceu coisa diferente ou se você não ficou satisfeito ainda com a resposta. Melhor a pergunta, a gente normalmente responde de novo, tá bom? Estamos fechando aqui o nosso tempo, o Michel já colocou a musiquinha de fundo ali, a gente volta em alguns minutos. Um abraço, até já. Pela Rádio Rio de Janeiro, programa Ouvindo Você. Este programa é um oferecimento dos mantenedores do Clube da Fraternidade. Rádio Rio de Janeiro Construindo um mundo melhor Se você é participante do Clube da Fraternidade da Rádio Rio de Janeiro e não receber o boleto bancário até o dia 10 de cada mês para realizar a sua contribuição mensal, entre em contato conosco para que possamos enviar uma segunda via do boleto. Para isso, ligue 0 operadora 21 33 86 14 22 ou envie mensagem para o e-mail clube da fraternidade arroba rádio rio de janeiro ponto am ponto br Lembre-se, não recebendo o boleto bancário entre em contato para emitirmos a segunda via do boleto e continuarmos juntos na família Rádio Rio de Janeiro. Atenção ouvinte e mantenedor do Clube da Fraternidade da Rádio Rio de Janeiro. Você que ainda não atualizou seus dados cadastrais, precisamos atualizá-los. Para isso, envie preferencialmente seus dados para o e-mail clube da fraternidade arroba rádio rio de janeiro ponto am ponto br ou ligue para 0 operadora 21 33 86 14 04 ou 33 86 14 22 informando nome conforme cadastrado em seu boleto de contribuição, número do CPF, telefone, endereço completo com CEP, a data de nascimento e o e-mail a Rádio Rio de Janeiro agradece sua colaboração. www.radiorriodejaneiro.am.br Vânia Barbosa, a Rádio Rio de Janeiro está ligando para todos os mantenedores ativos do Clube da Fraternidade com o objetivo de solicitar a indicação de um, dois ou mais amigos para o Clube da Fraternidade. É, Cláudio Ferreira, eles podem ser da sua casa espírita ou familiares, podem ser também conhecidos do trabalho, que queiram fazer parte, tornando-se mantenedores e o valor mínimo apenas 20 reais mensais. Caso você queira indicar algum amigo, envie um e-mail para Clube da Fraternidade, arroba rádio rio de janeiro ponto am ponto br ou ligue para onde, Vânia. DDD 21 3386-1404 ou 3386-1422 informando o nome completo, telefone de contato e se possível e-mail. A Rádio Rio de Janeiro agradece a todos os nossos mantenedores. Juntos somos mais. Já está nas bancas o jornal Correio Espírita. Leia na edição de agosto a presença do jovem na Casa Espírita, Ciência e Espiritismo. Saiba mais sobre as novas necessidades da civilização e entenda porque progredir é lei. Essas e outras notícias você encontra no jornal Correio Espírita. Assine já pelo telefone 2721 2505 de segunda a sexta ou pelo site CorreioEspírita.org.br Venha aí a Bienal do Livro. Quem visita a Bienal tem sempre muitas histórias para contar. Embarque na sua imaginação e venha para um evento repleto de atividades, livros e diversão para toda a família. Você vai mergulhar no mundo da leitura em uma programação para todas as cidades. Os ingressos já estão à venda. 18ª Bienal Internacional do Livro de 31 de agosto a 10 de setembro no Rio Centro. Mais informações acesse bienaldolivro.com.br Rádio Rio de Janeiro Rádio Rio de Janeiro Rádio Rio de Janeiro Rádio Rio de Janeiro A emissora da fraternidade 13 horas e 30 minutos Pela Rádio Rio de Janeiro Programa Ouvindo Você Bem, queridos amigos, queridos ouvintes, estamos de volta com o programa Hoje não é Respondendo aos Ouvintes Respondendo aos Ouvintes é da quarta-feira Hoje é Ouvindo Você Como eu faço os dois às vezes eu confundo realmente um programa com o outro Mas hoje Ouvindo Você e o nosso convidado o psicólogo Sérgio Breves que começou conversando um pouco conosco aqui sobre esperança né A encruzilhada da mudança nós precisamos mudar precisamos transformar tudo isso aí e não é no tempo que nós queremos mas no tempo que as coisas se darão naturalmente né E a partir daí começamos a conversar com os nossos ouvintes algumas questões que ficaram da semana passada Como eu tenho uma questão aqui do Facebook de hoje que está interessante que a pessoa parece que está sofrendo com isso eu vou passar aqui para o Sérgio para o Sérgio conversar um pouco com a Eliane Machado Ela diz aqui Sérgio Estou cansada de tudo cansada de entender e ajudar a todos Não tenho uma vida Me sinto sugada incompreendida Apesar de ter fé de ser espírita Estou perdendo as forças O que você pode dizer para Eliane Machado? Eliane, olha só Isso é um estado que a gente poderia dizer de tristeza poderíamos até se tivéssemos mais dados dizer que você poderia estar entrando numa questão de uma depressão uma distimia uma coisa assim Só que você fala uma coisa aí que é muito importante e que a a maioria das pessoas faz expectar sobre as outras pessoas aguardar reconhecimento fazer pelo outro mas no fundo esperar um reconhecimento isso é normal normal só que a gente precisa estar atento porque essa expectativa ela causa profunda dor porque o outro sinceramente falando o outro não está aí para viver segundo as nossas expectativas o Valdenir aqui do meu lado ele não está na vida para viver segundo o que eu espero dele eu espero dele que quando me encontrar na rua me abrace me beije mas aí eu cruzo com o Valdenir no dia que ele está com enxaqueca unha encravada espinhela caída está tudo doendo e ele vai lá oi e vai em frente nossa aquilo para mim que esperava mundos e fundos dele aquilo para mim é o fim do mundo o que eu fiz para ele exatamente então você precisa ao fazer as coisas para alguém perceber o seguinte puxar para você os louros disso que você fez que bom que eu pude fazer isso por alguém só que esse pensamento ele tem que ser treinado ele não surge de repente eu tenho que estar atento não é gosto do Valdenir cruzo com o Valdenir um dia vou assim ô Valdenir esperando o beijo e abraço e ele fala assim oi e segue em frente pensar assim Valdenir não deve estar bem e eu vou eu vou enviar para ele um monte de vibrações azuis né estou chutando aqui e eu ficar feliz por poder estar enviando para o Valdenir essas vibrações azuis mas o Valdenir não é só ele não está precisando só de vibrações azuis ele está precisando de uma mão amiga ele está precisando de um remédio ele está precisando de um agasalho que eu possa fazer isso se eu posso e ficar olhando para eu olhando para mim e pensando assim que bom que eu ganhei o suficiente para poder comprar um agasalho e dar para o Valdenir louvável o que você falou estou cansada de fazer pelas outras pessoas e não ter reconhecimento não espere isso só que você precisa treinar essa situação essa não expectativa ela não surge de repente você precisa executar exercitar essa não expectativa sobre as outras pessoas não desista não desanime se você faz pelas outras pessoas é porque você tem condição disso não espere retribuição não espere retribuição porque se você esperar você vai sofrer com isso não é pense no Cristo vamos lá vamos pegar logo aqui o chefe o modelo é o modelo não é pense em Jesus o que ele curou o que ele nos trouxe ele doou ele veio sabendo que aquilo iria acontecer com ele até porque estava nas escrituras né os profetas já tinham previsto isso ele sabia disso e ele veio ele falou de amor e na hora H as pessoas abandonaram ele e quando ele desencarnou a primeira coisa que ele fez foi ir lá nas furnas e resgatar Judas que havia é o havia traído o havia traído e havia cometido o suicídio então ele não se importou com isso ele é o nosso exemplo pense nessa hora que você estiver fazendo e estiver magoada machucada como Jesus faria agora ele é o nosso guia e modelo você tem condição de fazer isso eu tenho certeza absoluta certeza o Eliane permita aqui também uma parte eu estava lembrando aqui de um livro do Fred Luskin chamado o poder do perdão e lá ele estabelece alguns passos é exemplo dos narcóticos anônimos alcoólicos anônimos ele estabelece alguns passos para a gente aprender a perdoar e lá no passo 6 eu fiz essa palestra por isso que eu estou com isso na cabeça não é que eu decore o livro não mas no passo 6 ele diz nunca espere que o outro ou a vida te deem aquilo que eles não escolheram te dar isso é fantástico porque enquanto você esperar que o outro te dê alguma coisa ele não quer te dar ele não pode te dar ele não está afim sei lá por qualquer motivo não tem condições não tem condições você vai se frustrar com toda certeza e frustração ele é sinônimo de sofrimento de dor de angústia para que isso você não merece isso com toda certeza que você não merece isso então seja feliz e não como diz o sérgio aqui não gere expectativa em cima do comportamento do outro gere em relação a você mesma eu quero fazer isso espero fazer isso vou me esforçar para fazer isso aí sim mas do outro realmente Eliane é um mau negócio para a gente e valorize isso é muito importante tem um há alguns anos surgiu uma linha de psicologia chamada psicologia positiva valorize o amor que você tem o amor que você joga nas ações que você faz no que você atende no ombro amigo que você oferece para a pessoa valorize isso você com você vai lhe fazer muito bem fazer isso o Dinho lá do GEAP saiu lá de Madureira correu para casa para poder ouvir o programa obrigado Dinho lá de Deodoro um abraço para você a Cláudia Honório o Cláudia manda um e-mail é Cláudia a Cláudia Honório não Cláudia de Honório Gurgel imagina aqui mande um e-mail para ouvindo você arroba rádio rio de janeiro ponto am ponto br eu mando para você uma relação de psicólogos alguns deles trabalham com terapia de vida passada é que você está interessado aqui então eu mando para você essa lista tá bem é só você mandar um e-mail para ouvindo você arroba rádio rio de janeiro ponto am ponto br a Índia Lopes lá de Belfor Roxo na semana passada disse nós falamos sobre perdão e auto perdão ela disse aqui essa semana discutir com a minha irmã só que não estou com raiva mas sim muito magoada ela fala comigo e eu respondo mas não querendo responder isso é sinal de que não perdoei ou é porque estou ainda magoada o Índia vamos ser sinceros vamos falar português claro português psicológico claro porque quando nós enfrentamos olhamos de enfrentamos olhamos de frente as nossas questões a gente tem chance de resolver você está com raiva assim não é e a mágoa faz parte desse embolozinho a mágoa a raiva essa coisa aí fica consumindo a gente realmente você não perdoou porque perdão é isso que o que o Valdemir estava falando a coisa é muito mais profunda é se você analisar direitinho eu não sei qual foi o problema mas eu posso garantir a você se você analisar direitinho foi tão pouca coisa para arranhar uma amizade de duas irmãs logicamente nós somos espíritos se viemos juntos a gente precisa ter vindo junto para acertar determinadas arestas mas vocês estão tendo a grande chance de estarem juntas e com possibilidade de passar por cima de um monte de questiúnculas pequeninas que não tem o poder de destruir o tanto de coisa gostosa que eu tenho certeza que vocês já construíram eu vejo muito como nós nos magoamos às vezes porque um pisou no tapete do banheiro e deixou o tapete fora do lugar não fechou a pasta de dente direito isso não fechou a pasta de dente usou meu pente são questiúnculas são coisas muito pequeninas que nós levamos em consideração como se a pessoa tivesse nos desrespeitado isso vem de milhões de anos milhões de anos quando eu digo para o Valdênir Valdênir não gostei dessa sua blusa arriscadinha nós dois principalmente o Valdênir vai lá para a nossa época de bicho quando quando a gente se enfrentava alguém morria alguém era devorado e nós temos isso gravado dentro de nós então quando eu brinco assim quando eu digo Valdênir não gostei dessa sua blusa arriscadinha o Valdênir volta para lá como se eu estivesse pronto para devorá-lo isso está lá dentro de cada um de nós você tem isso sua irmã também e quando nós percebemos essas questões e percebemos que são muito pequeninos os óbvios os problemas que acontecem nós passamos por cima disso se observe veja o quanto foi pequeno isso e vai dá um beijo na sua irmã vale a pena ela pode não entender mas você diz assim eu estive pensando melhor isso que aconteceu não pode arranhar uma amizade de anos e anos e anos e anos que ainda virão tá bom vai lá dar um beijo nela um abraço um abraço para você índia fica com Deus aqui tem duas questões ainda da semana passada a primeira pessoa não se identificou e a segunda é o Gerson da Barra da Tijuca os dois falam mais ou menos a mesma coisa essa primeira diz eu desculpa eu tento perdoar só que quanto mais eu tento mais as pessoas me provocam mais eu ajudo mais elas me provocam me prejudicam como agir e o Gerson pergunta como fazer o auto perdão e o perdoar alguém que está sempre nos fazendo mal olha só eu eu não peço paciência a Deus sabe por que? porque ele não vai me dar paciência ele não vai pegar uma varinha de condão e chegar na minha cabeça e falar assim agora você tem paciência não ele vai colocar no meu caminho tanto problema para que eu possa exercitar e conquistar a paciência quando de alguma forma eu peço para ter força para perdoar as pessoas isso não vai acontecer por milagre eu vou ter que exercitar de início engolir sapo entender que eu estou num processo de aquisição de valores morais e aí é como disse essa pessoa que não deixou o nome serei testado várias vezes serão colocados na minha frente várias situações para que eu possa me superar mais ou menos o raciocínio é mais ou menos essa que eu brinquei aqui com o Vão Denir da questão da camisa listada quando essa pessoa me faz alguma coisa eu em realidade estou me sentindo afrontado e isso para mim é perigoso me causa profundo medo e o bicho que tem ainda aqui dentro de nós as eminiscências dessa alma que coletou todas essas informações lá da época de animal ainda e da nossa época pré-histórica de enfrentamento de morte de violência quando alguma coisa é colocada à minha frente para me testar o que vem é um sentimento de agressão o que naturalmente eu vou fazer é reagir passar por cima disso de todo esse mecanismo que está aqui dentro de mim e usar do amor ao próximo como Cristo nos falou isso é muito difícil nós só vamos só iremos conseguir fazer isso com o exercício do perdão então minha amiga ou meu amigo e o Gerson também lá da Barra se vocês estão querendo perdoar se preparem porque irão surgir muitas oportunidades de vocês exercitarem o perdão muitas pessoas irão confrontar vocês para que vocês possam sair fortalecidos desse combate não é o pai não vai nos dar de mão beijada essa possibilidade essa característica ah eu perdoo infinitamente todo mundo isso será uma conquista nossa perfeito foi muito muito feliz a sua colocação porque eu também sempre digo isso se eu peço paciência a Deus ele não vai me dar paciência não eu não peço eu não peço porque eu tenho um baita medo de que ele ah quer paciência então toma aqui ele vai colocar vai me colocar em situações em que eu possa exercitar a paciência e aí o perdão o amor enfim todas as demais virtudes que queiramos adquirir e todos nós queremos não queremos trabalhar não queremos esforço mas queremos sim ser bonzinho perdoar compreender etc etc só que a gente vai ter que trabalhar para isso senão não tem jeito a Valéria lá de Bento Ribeiro Valéria você não colocou aqui o nome da sua amiga ela pede aqui uma palavra para a amiga dela ela disse minha amiga está ouvindo a rádio pela primeira vez ela está muito triste por muitas coisas que estão acontecendo na casa dela ela está muito preocupada impedir que ela entrasse em oração essa amiga tem uma tia com Alzheimer o marido e o filho mais velho muito difícil e ela não está aguentando mais também por favor diga alguma coisa para essa minha amiga que está passando por uma situação difícil agora quem ficou em situação difícil foi eu olha Valéria essa sua amiga ela precisa entender se você é espírita você tem condição você tem condição de ajudá-la a raciocinar ela precisa entender que ela não está nessa vida de férias mas também não está nessa vida para sofrer todos nós viemos aqui para uma questão de aprendizado ela com certeza está aprendendo ou tendo a chance de aprender com todas essas dificuldades uma porção de virtudes ela está tendo a condição de exercitando algumas questões vamos até falar da questão do Alzheimer que é algo que eu olho com muito carinho até porque minha mãe desencarnou e teve Alzheimer durante 12 anos é algo que eu olho com muito carinho e ela vai ela precisa entender que ela está num processo de aprendizado e que o marido difícil um filho difícil eles estão dando a ela a chance de aprender algumas virtudes e eles também estão tendo a chance de serem por serem entendidos por ela de conhecer um pouco do que é amor todo mundo está aprendendo nisso aí o Alzheimer nos ajuda quando eu brinquei aqui da questão da paciência eu conversava muito com o Gerso sobre isso eu aprendi com minha mãe muito da paciência que eu hoje tenho com o quadro dela de Alzheimer eu me impunho assim vou responder para ela 20 vezes a mesma coisa porque ela perguntava a mesma coisa no mesmo tom do mesmo jeito e eu respondi aquilo 20 vezes para exercitar a paciência eu usei minha mãe não tem vergonha de dizer isso porque eu não usei ela como aprendizado usei como aprendizado eu impunha a mim vou responder até 20 vezes quando a coisa ficava meio começava a incomodar eu mudava de assunto ela entrava no meu delírio daqui a pouco ela voltava para a mesma coisa eu respondia mais 20 vezes não é essa amiga sua ela pode Valéria ela pode muito bem usar a tia dela não é isso como um aprendizado de paciência de amor porque a pessoa conheça primeiro o que é o Alzheimer entre na internet pesquise o que é Alzheimer veja um cérebro da pessoa portadora de Alzheimer você vai entender que aquela pessoa está perguntando a mesma coisa querendo ir embora para casa dizendo que não comeu e eu já vi muita gente se irritar magoar o outro o outro se esquece em 30 segundos ele esqueceu que alguém gritou com ele mas nós carregamos depois um peso de ter gritado com alguém tão frágil que ela possa usar essas dificuldades para crescer que todos nós possamos usar as nossas dificuldades para perguntar assim não é por que por que isso acontece comigo porque remete ao passado a gente precisa perguntar assim para que está acontecendo isso comigo para que eu estou passando por esse processo para aprender e quando a gente consegue aprender a gente carrega uma satisfação uma felicidade de ter ultrapassado alguns óbvices de ter subido alguns degraus no amor a si e ao próximo perfeito valério eu estava lembrando aqui enquanto o ser estava falando também de uma página do emano não vou lembrar qual o livro agora mas ele disse o filho difícil a mulher com problema o marido com problema etc são aquelas mesmas pessoas que nós desviamos do passado que nós criamos aquelas dificuldades para elas no passado então o filho difícil hoje é aquele que eu desviei no passado talvez a sua amiga não entenda isso não sei se ela é espírita mas converse com ela sobre isso também tá bom nós estamos fechando aqui o nosso tempo só agradecer aqui a Isabel lá de Jacarepaguá que manda abraços e beijinhos aqui para o Sérgio, Rosi e as meninas a Maria Clarice lá de Petrópolis também muito obrigado Lenita aqui só áudio não tá Lenita só mensagem de texto que a gente não tem como abrir áudio aqui no estúdio da interferência e as pessoas que a gente não respondeu hoje na semana que vem a gente começa respondendo por vocês e lembrando aqui que nas próximas sextas-feiras nas próximas três sextas-feiras eu não vou estar aqui então o Eduardo vai estar aqui comigo no meu lugar fazendo o programa aqui comigo com os amigos que virão eu vou tirar uns 15 dias de férias e depois lá para o mês de setembro eu volto aqui para a gente continuar trabalhando juntos tá bom? muito obrigado obrigado ao Sérgio a Rosinha que é motorista do Sérgio que vem trazer o Sérgio aqui ao Michel ali na técnica obrigado as meninas lá no telefone e o Caio o nosso operador de câmera do Facebook muito obrigado e até o nosso próximo programa se Deus quiser A Rádio Rio de Janeiro apresentou Programa Ouvindo Você Rádio Rio de Janeiro No Rio de Janeiro o homem é 50